A palavra de Deus que nós ouvimos sempre é palavra que lá no Facebook tem um lugar que chama cutucar, né? Tem? Aí você clica lá no cutucar e aí aparece lá, você cutucou alguém, não é? Você não tem, você tem o cutucar. Então, a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, é que Deus entrou no nosso face e mandou cutucar a gente. Está dando uma cutucada para ver se nós vamos acordando. Hoje, ao meio dia, o Papa Francisco falou na praça de São Pedro, dizendo que a indiferença causa um abismo, cava um abismo entre as pessoas. E um abismo intransponível. A indiferença. Muitas vezes, temos ouvido o Papa Francisco falar da globalização da indiferença. E nós vamos vivendo num mundo que não se atinge mais, que é indiferente, que se afasta do sofrimento. Vejam que hoje o Conselho de Segurança da ONU se reuniu, mas os comentaristas todos dizem que não vai acontecer nada, devido à situação na Síria e Alepo, a cidade que ainda foi mais bombardeada, que já está toda destruída. E vimos esses dias a imagem daquela criancinha de 5 anos, sendo retirada dos escombros, morreu toda a família dela. Então, aquelas crianças, aquele povo que vive a situação de emergência hoje no mundo, junto com alguns outros países da África, como o Sudão, situações de guerra, de conflitos terríveis. E com toda a crise que nós estamos vivendo, as notícias do mundo econômico dizem A única indústria que não sabe que tem crise é a indústria das armas, que vai muito bem, só sobe, só aumenta o seu faturamento. Não teve nenhuma queda de faturamento e a indústria armamentista é a que melhor funciona. E aí capaz de ter gente que diz, oba, bom saber, né? Aí eu vou também fabricar umas bombas. Mas é a indústria armamentista a que vai tendo o maior desempenho. Vimos hoje ainda nos Estados Unidos mais um tiroteio que matou 5 pessoas. E com toda a situação de terrorismo, como é chamado, e toda a situação de medo que existe, no entanto, são esses países os que mais vendem armas. Se você vai ver quem são os maiores produtores e vendedores de armas, está os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, até o Canadá e o próprio Brasil. As indústrias brasileiras fabricantes de armas vão muito bem, não tem desemprego lá, não tem crise, não tem prejuízo nenhum, porque essa indústria cresce. Pois temos até no Congresso Brasileiro a chamada bancada da bala. Os deputados que são financiados pelas empresas fabricantes de armas, para que não haja nenhum controle sobre a posse de armas e a fabricação de armas. Então, isso é uma coisa terrível. Essa indiferença, onde o lucro, o ganhar, o ter, é maior e mais importante que a dignidade da vida. O profeta Amós, que é um profeta camponês, que é um profeta que está do lado dos fracos, que está do lado dos que sofrem, ele diz, Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião. Sião é a capital. Ai dos que vivem despreocupadamente. E se sentem seguros nas alturas da Samaria. Os que dormem em camas de marfim e deitam-se em almofadas de sitim. Ai deles. Que comem cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Tem ainda uma bela fazenda, com uma boa criação, para fazer os seus assados. Que cantam ao som das arpas e bebem vinho em taças e se perfumam com perfume francês. Ai deles. Que levam essa vida nesse luxo todo e como diz aqui. E não se preocupam com a ruína de José. Não se preocupam com os pobres, com os fracos, com os pequenos. E diz o profeta Amós. Na hora que eles forem para o exílio e que o poder deles acabar. Eles vão ser os primeiros da fila a irem para o exílio. Porque são indiferentes ao sofrimento do povo. A indiferença é terrível. Ela é gelada. A indiferença mata, nega a presença do outro. E é isso que o profeta Amós está chamando. E é isso que o Papa Francisco diz. A indiferença cava um abismo. Intransponível. A beata Laura de Vicunha, uma menina santa de 12 anos, chilena e que morreu na Argentina. Foi beatificada pelo Papa São João Paulo II. Ela dizia uma coisa muito bonita. Que ninguém que passe por mim, sinta indiferença. Que ninguém que passe por mim na minha vida, sinta indiferença. Mas se sinta sempre acolhido. O evangelho de hoje nos chama bastante atenção. O evangelho de hoje é essa cutucada que Deus manda para nós. Dizendo o que Jesus disse aos fariseus. Por que Jesus disse isso para os fariseus no capítulo 16, 19? Vejam que começamos, não, 16, no versículo 19. E um pouquinho antes, Jesus tinha contado aquela parábola do administrador desonesto. E quando Jesus vai dizer, não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E os fariseus fizeram o que? Caçoaram de Jesus. E diz o texto, porque eles eram amigos do dinheiro. Amigos do dinheiro. Quem é amigo do dinheiro? Em geral é indiferente. A quem sofre. E eles caçoaram de Jesus. Por isso Jesus conta para eles, conta para os fariseus. Quem são os fariseus? Os piedosos, religiosos, que disfarçam, que são amigos do dinheiro. E tem uma cara de muito bonzinho. Mas que, na verdade, não querem saber dos pobres. E Jesus conta para os fariseus. Havia um homem rico. Quando ele fala, havia um homem rico, vai acabar mal essa história. Três vezes ele conta essa história. Havia um homem rico. Já a outra parábola, ele fala isso também. E é interessante, essa parábola é só de Lucas. Só Lucas conta. Marcos e Mateus não contam essa parábola. É uma parábola que a gente chama Lucana. Que é só de Lucas. E é interessante que o homem rico não tem nome. Só diz o que ele fazia. Esse homem rico se visquia com roupas. O que diz aqui? Roupas finas. Só usava grife. Agora nem sei qual é a grife da moda. Mas ele usava essa aí, que a gente não sabe qual é. Mas ele usava grifes. E estava sempre elegante. Da cabeça aos pés. Usava roupas finas. E o que mais que ele fazia? Esplêndidas festas. Festas esplêndidas todos os dias. Que chique, né? Todo dia ele tinha uma esplêndida festa. Não era uma vez por semana, não. Nem uma vez por mês. Era todo dia. Todo dia ele estava nos grandes salões de festa. Ou nos grandes restaurantes. Todos os vestidos de grife. É assim que vivia esse homem rico. Bem rico ele, né? E existia também quem? Um pobre. Só que esse pobre se chama Lázaro. Veja como que o Lucas é provocante. O rico não tem nome. O pobre tem. Chama-se Lázaro. Lázaro quer dizer Deus ajuda. Deus ajuda. É o Lázaro. E diz como é que esse Lázaro. O Lázaro não está vestido de roupas finas. Ele está vestido de que? De feridas. Como o Jó. De ferida desde o alto da cabeça até a sola do pé. Quem vivia assim coberto de feridas no judaísmo era considerado um maldito. Ele está sendo castigado. O rico, ele é bom. Por isso que ele está rico. E o pobre, porque não presta, é pobre. E ainda coberto de feridas. Pagando pelo mal que fez. Então, um vestido com esplêndidas roupas de grife. E outro vestido de feridas. E um fazendo festas esplêndidas todos os dias. E o outro, no chão, na porta, querendo comer do que? A sobra que caía da mesa. É interessante, essa sobra, não é o que sobrou da comida. As sobras no judaísmo, que caem da mesa, é o miolo do pão com o qual eles enxugam a mão. Eles usam o miolo do pão, a parte do pão, para enxugar a mão. E isso que era jogado. E era isso que o Lázaro esperava. O que estava caído lá. Então, vestido de feridas, comendo o que caía da mesa. E ainda por cima, o que que tinha lá? O cachorro fazendo o que? Lambendo as feridas. No judaísmo, o cachorro é considerado o animal mais impuro. Diferente da nossa cultura. No mundo judeu do tempo de Jesus, o cachorro não entra na casa. Ele é considerado um animal impuro. Que cheira tudo, anda no meio da sujeira, cobe o que está pela rua, vive no meio da sujeira. Então, o cachorro é considerado um animal impuro. Então, o impuro lambendo o outro impuro. Impuro, não no sentido moral. No sentido ritual. Eram pessoas que, pelo pecado, eram excluídas sem acesso a Deus. E que não podiam, o Lázaro, todo infinitado, não podia entrar na sinagoga. Ele era considerado um excomungado. Alguém que Deus não ama. Ninguém achava, coitado do Lázaro, achava bem feito. Ele é assim porque alguma coisa ele fez. Deus não deu para ele riqueza, nem uma vida boa, porque ele não presta. Então, ele é considerado um excluído. Alguém que não serve para nada. Então, aí está o quadro. Jesus pintou um quadro pesado, né? E o Lucas caprichou na descrição. Mas aí conta uma coisa surpreendente. A parábola sempre tem uma coisa surpreendente. O Lázaro morreu e o que aconteceu? Os anjos o levaram para o seio de Abraão. E o rico morreu? E foi enterrado. O Lucas, hein? É interessante porque que a provocação disso. Os anjos são considerados no judaísmo os seres mais puros que existem. Que não tem nenhuma maldade, nem conhece nenhuma maldade. São os anjos, puríssimos. E são os anjos puros que vêm buscar o impuro. O infinidado fedorento que o cachorro lambique comia lixo. O anjo todo puro vem buscar o impuro. E o rico que vivia com roupas esplêndidas e nas festas foi enterrado. Que coisa, né? Começa toda uma surpresa. Imagina os fariseus que estavam ouvindo isso. E que achavam que o Lázaro não prestava mesmo. Por isso estava castigado. E o rico era bom a cabeça deles. Começou a dar curto circuito. E aí, o rico, quando chegou na região dos mortos, ele olhou e viu lá em cima justamente quem? O Abraão e quem estava do lado do Abraão? O Lázaro. Se ele fosse italiano, ele ia falar, caspa, então o que ele está fazendo lá? Como é que ele foi parar lá? O lugar lá é meu. Como é que o Lázaro foi lá? Quem tem que estar lá do lado do Abraão sou eu. E aí foi o Lázaro para lá. E aí vem esse diálogo inusitado. Porque o rico diz o quê? Pai Abraão. Ele é piedoso. Ele chama Abraão de pai. E o Abraão não o desconsidera. O chama. Meu filho. Ele não perde a filha. Meu filho. Agora, ele não perdeu o jeito, né? Ele diz, está lá no sofrimento e diz, Pai Abraão, tem piedade de mim. Mas manda o Lázaro vir aqui pôr aguinha na minha língua. Folgado ele, né? Nem no sofrimento ele mudou. Foi folgado ele, né? Manda ele vir aqui pôr uma aguinha na minha língua. Para me refrescar. Porque eu estou sofrendo muito aqui. Vê como ele não perdeu o estilo de mandão. Manda. Ele aqui. E aí tem o abismo. E o que é interessante no texto. Não diz que o rico, que tinha roupas finas e banquetes esplêndidos, fosse mau. Não diz que ele faz nenhuma maldade. E nem diz que o Lázaro fosse bom. Só diz que um era rico e como. E o outro era pobre e como. E deixa entender que o rico nunca olhou para o Lázaro. Foi indiferente. Por isso que o abismo é tão grande. E o Abraão vai dizer, quem está aí não pode vir para cá. Quem está aqui não pode ir para aí. E é interessante que o rico, apesar disso, continua no seu caminho e diz, mas sabe o que é? Eu tenho lá na minha casa, eu tenho lá na minha casa cinco irmãos que estão lá também na mesma situação que eu. Fala para ele lá avisar. Para que eles não venham para cá. Dá um jeito lá na minha família, naqueles que são meus. E o Abraão vai dizer, Moisés mandou cuidar dos pobres. E os profetas também. Eles que leiam. E o rico insiste. Mas sabe o que é, pai Abraão? Se um morto foi lá falar para eles, eles vão regalar os olhos tão assustados que eles vão mudar de vida. E o Abraão vai dizer, não vou mandar nenhum morto lá avisar. Porque mesmo que um dos mortos ressuscite, se eles não ouvem Moisés e os profetas, nenhum morto ressuscitando, eles vão mudar de vida. Quem é o morto que ressuscitou? Jesus. O Lucas está escrevendo isso bem depois da ressurreição de Jesus. Vocês lembram? Logo no domingo à tarde da ressurreição de Jesus, dois discípulos deles estavam caminhando, indo para uma cidade chamada Emaús. E Jesus foi com eles o caminho inteiro. Eles conversaram o caminho inteiro e eles não viram que era Jesus. Lembram? Quem é que conta isso? Lucas. No final do Evangelho, ele conta que Jesus ressuscitado andou com os dois discípulos dele, o Cleófas e o outro discípulo, ou a mulher do Cleófas, a gente não sabe, só fala um outro. E eles não perceberam que era Jesus. Quando é que eles perceberam que era Jesus? Quando Jesus partiu o pão. Por isso, aqui na parábola diz, nem se um morto ressuscitar, eles vão acreditar. Jesus estava ressuscitado e eles não viam. Eles só viram Jesus quando o pão partiu. Só na partilha nós vamos ver Jesus. Só na partilha. Não tem outro jeito. É isso que o Evangelho está dizendo para nós. A indiferença, o individualismo, nos levam para um abismo. Só a partilha, a solidariedade, num mundo feito de misericórdia, vai nos fazer ver Jesus. Por isso que Paulo diz para Timóteo, tenha coragem de fugir das coisas perversas. Procure a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Isto é, não busque o poder, não busque ter força. Esteja firme na tua fé. Mesmo que o caminho for difícil, combate um bom combate. permanece firme, não desanime. Nós não estamos procurando vencer. Nós queremos ser fiéis ao amor de Jesus. E seguir-nos sempre, todos os dias da nossa vida. Amém.